Fala moçada, professor Bruno voltando com o nosso curso de C Sharp, continuando nossas sequências sobre classes Ainda sem webcam, muito chateado aí porque eu não gosto de gravar sem webcam Porque eu não gosto que o canal fique sem uma cara, gosto de dar um rosto para o canal Mas vamos resolver isso já já, tá bom? Hoje então nós vamos falar sobre sobrecarga de construtores O que é sobrecarga de construtores e o que isso permite? Isso permite com que nós definimos mais de uma opção de construtor para classe A mesma coisa do sobrecarga de métodos, mas vamos falar mais especificamente disso futuramente Logo logo, na verdade Então eu posso criar, por exemplo, usando o recurso de sobrecarga de construtores Criar mais de um construtor para a classe A diferença de um construtor para o outro é o número de parâmetros O número de argumentos de entrada Esse é o conteúdo da aula de hoje E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal Clica no joinha Já clica aqui no início do vídeo Para garantir que você não vai esquecer para o final Segue a gente nas nossas redes sociais Dá uma força no Insta e no Face Se não esquece de clicar no joinha, meu brother Isso aí ajuda demais Eu e você Aula 30 está aqui o código Exatamente a cópia da aula 29 Onde nós falamos sobre construtor Está aqui E destrutor está aqui Então, nota que nós criamos um construtor Certo? E esse construtor aqui recebe um parâmetro Vamos lá Vamos criar Vamos criar sobrecarga de construtores O que é isso? É isso aqui, pessoal Eu posso criar vários construtores diferentes para o mesmo método Então, por exemplo Esse construtor aqui Eu estou definindo sem nenhum parâmetro Então, automaticamente eu vou definir nome Com o texto jogador Só jogador Enfim Ok? Então, quando eu não passar nada Energia vai ficar sem Vivo vai ficar true E nome vai ficar jogador Quando eu passar o nome do jogador Vai ficar energia sem Vivo true E nome do jogador O nome passado Mas eu ainda quero criar também Mais um construtor aqui Que vai receber o nome E vai receber a energia Então, vou passar também a energia Certo? E mais um construtor Notem aqui Que eu vou criar mais um parâmetro Do tipo bool Que vai ser Informando se ele está vivo Ou não E passar aqui Esse parâmetro Para a variável Eu vou criar Mais um método Do tipo public Que vai ser Vou chamar ele de Info Ok? Info Sem parâmetro E o que ele vai fazer É imprimir pra mim Os valores das variáveis Então, vou imprimir aqui Nome Jogador Nome Beleza? Vou imprimir A energia Energia Jogador E Estado Estado Do jogador Ou status Do jogador Acho que estado Fica melhor, né? Aqui pra alinhar Aqui vai ser A variável Energia E aqui vai ser A variável Vivo Isso aqui vai facilitar O nosso trabalho Certo? Eu vou tirar O método Destrutor Pra não gerar Muita saída No console E não confundir Beleza? Jóia Então aqui Nós vamos fazer O seguinte Eu vou simplificar Aqui o nosso trabalho Também Ok? Eu vou criar Aqui, ó A gente já sabe Isso daqui Então vou tirar Isso aqui Essa leitura Do teclado E vou adicionar Diretamente Na No parâmetro De entrada Do objeto Primeiro jogador 1 Não vai receber Nada Jogador 2 Vai receber O nome Jogador 3 Vai receber O nome E A vida Vamos colocar 100 Certo? E Vamos colocar Aqui também Mais um jogador Certo? Na verdade Nós vamos precisar Nós vamos precisar De mais 2 Então 4 4 E 5 Esse aqui Vai ser o Zigofreudo O zigofreudo Vai receber 30 E Vai estar vivo Certo? Esse aqui vai ser O Benegundes Firno Ele vai receber 50 De life Eu vou colocar Aqui Falso Só pra gente Ver Essa informação Ok? Vamos colocar Zero Zero E falso Pra gente Ver Essa informação Então nós temos 5 Jogadores Onde eu usei Os construtores Diferentes Veja bem Na verdade Esse aqui pode sair Vamos deixar só 4 Jogadores Aqui É onde eu usei Todos os construtores Sem parâmetros Só com nome Nome e energia Nome e energia E vivo Vamos imprimir As informações Desses jogadores Agora Vamos lá Basta eu chamar Então aqui J1 Eu tenho o método info Ok? De cada jogador Que faz essa impressão Aqui pra gente Então jogador 1 Info 2 3 4 Jogador 2 Jogador 3 Jogador 4 Vamos colocar Aqui no final 1 Barra N Pra ele quebrar A linha Vamos compilar Esse projeto Esse programinha E ver o que Que isso vai resultar Então cd aula 30 Vamos aumentar Aqui CLS CSC Aula 30 C Sharp Deu um erro Aqui Na 28 O que ele está falando? O método deve ter Um tipo de retorno Na 28 Cadê? 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 Tá aqui Ah não Sim É porque eu não especifiquei O que esse método Vai retornar Então não vai retornar nada É void Beleza? CSC Vamos compilar E executar Agora aula 30 Vamos limpar a tela Aula 30 Vamos lá Tá aqui os resultados Ó Primeiro Ele imprimiu Jogador Nome jogador Energia 100 Vivo Estado jogador True Vivo Certo? Veja bem Olha aqui Foi o primeiro método Eu não passei Nada Não passei nada Nada pra ele Cadê gente? Cadê info? Tá aqui ó Não passei nada Ele chamou O primeiro construtor Que 100 Nome jogador 100 E true Foi isso que ele imprimiu Aqui pra gente No segundo jogador Eu passei o nome Então ele colocou Aqui pra gente Ó Tá Aqui ó Jogador Bruno 100 True Depois eu passei Tel E sem Tel Sem True Depois eu passei Benegundes Firno Zero E false Tá aqui Benegundes Firno Zero E false Então o que eu quero mostrar Na aula de hoje É isso aqui É a sobrecarga De construtores Isso é o recurso De sobrecarga Em programação Orientada a objetos Quando a gente falar De sobrecarga De métodos É exatamente A mesma coisa Só que Ao invés de ser O método Construtor É um método Normal Eu posso ter Um outro Método Info Aqui ó Outro método Info Eles não podem ser Iguais Certo Pra ter uma sobrecarga Eles precisam ter O mesmo nome Mas precisam ter Um conjunto De parâmetros Diferentes Agora eu posso Especificar Por exemplo Sei lá Que tipo de Informação Eu quero Posso colocar Por exemplo Um parâmetro De entrada Aqui Um int E verificar Aqui Por exemplo Se foi passado Um Eu vou imprimir Só um dado Se foi passado Dois Eu vou imprimir Dois dados Se foi passado Três Eu vou imprimir Três dados Mas não interessa O que ele vai fazer Interessa Que aqui Eu tenho uma sobrecarga De métodos No método Info Certo? Eu tenho duas opções De utilização Do método Info Aqui Eu tenho uma sobrecarga De construtores Eu criei Várias opções De construtor Para O mesmo A mesma Classe Vamos compilar Aqui Ele não vai gerar Erro Nenhum Tá ok Funciona normalmente Com sobrecarga De métodos E sobrecarga De construtores Esse é o assunto Da aula De hoje Se você não é inscrito Se inscreva Clique no sininho Clique no joinha E segue a gente Nas nossas redes sociais Ficando por aqui Até a próxima aula Um abraço E tchau